Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. John ainda não havia se recuperado do choque de sua eleição como Sr. Comandante, mas não demorou a se lançar ao trabalho, sabendo bem que o desafio de substituir Dior Mormont em sua posição seria formidável, e conhecendo a grande ameaça que se aproximava da muralha. Como a torre do Sr. Comandante havia sido incendiada, ele se estabeleceu nos antigos aposentos de Donald Noy, que de qualquer maneira viera servindo como comandante do castelo nos últimos tempos, antes de morrer. E seu primeiro ato como Sr. Comandante foi o de instituir treinos obrigatórios com o arco para todos os irmãos, inclusive os intendentes, como Sam Tarly, que não tinham muita inclinação marcial. John fez isso para garantir que estariam tão preparados quanto possível na eventualidade de um novo ataque. John também se preocupava com a chegada de Melisandre, a sacerdotisa vermelha que viera à muralha com Stannis, e que vinha falando constantemente em usar sangue real para seus rituais de fogo e sangue. Temendo que ela decidisse usar o velho mestre Eamon, anteriormente membro de uma casa real, para seus feitiços, John traçou com o velho um plano para enviá-lo para longe, de volta à Vila Velha, onde Eamon fora treinado em sua juventude, para que ele passasse seus últimos anos próximo à cidadela, descansando sob o gentil sol da campina. John temia também que o filho de Mance pudesse ser usado por Melisandre para o mesmo fim, por ter tecnicamente sangue real, e por isso pensou em um ardil para enganar Melisandre, pois ele sabia que a mulher não permitiria que ele enviasse o bebê de Mance para longe de forma deliberada. Ele substituiu o bebê de Mance com o bebê de Goiva, o filho do Selvagem Craster, e seria sob esse disfarce que ele enviaria um menino, nos braços de Goiva, para Vila Velha também, para que ficasse a salvo dos fogos da sacerdotisa. John precisava endurecer o coração, claro, pois isso significaria separar Goiva de seu filho legítimo, e a Selvagem não aceitaria isso de boa vontade, mas o jovem comandante decidiu que o bem maior se sobrepujaria à dor de uma só pessoa, e seguiu adiante com o plano. Ele primeiro comunicou à Goiva sobre o que seria feito, fazendo a menina partir de seus aposentos desesperada, aos prantos, e depois convocou Sam à sua presença, pois ele também teria um papel a desempenhar. Primeiro, John comunicou a ele a ideia, explicando as lágrimas amargas de Goiva, e então disse a Sam que ele também iria à Vila Velha, pois Mestre Herman jamais voltaria à muralha, e por isso, John precisaria de um substituto à sua altura, e queria que Sam forjasse sua corrente e se tornasse um mestre treinado, para servir em Castelo Negro no lugar do velho Herman. Sam a princípio ficou horrorizado com a ideia, e disse a John que não podia fazê-lo, pois seu pai, Lord Randall, havia lhe dito que jamais um tarlio usaria uma corrente ou serviria a um senhor insignificante, quando Sam demonstrara o desejo de ingressar na cidadela, e o rapaz gordo disse, desesperado, que não podia desobedecer ao pai. Ao ouvir isso, John se enfureceu, e disse a Sam de forma veemente que, agora que ele usava aquele manto negro, ele já não tinha mais pai, apenas irmãos, e que ele tinha o dever de honrar sua posição como irmão negro. Sam ainda tentou protestar, mas a paciência de John rapidamente se esgotou, e ele lhe disse que Sam maquinara, mentira e manipulara para torná-lo senhor comandante, então agora ele tinha a obrigação de obedecê-lo. Sam também se preocupava com a viagem de Mestre Eamon, argumentando que, aos 102 anos de idade, um deslocamento assim provavelmente iria matá-lo, e quando perguntou a John se o velho mestre sabia daquele plano, o senhor comandante lhe revelou que a ideia fora tanto sua quanto dele. Além de Sam, goiva, do bebê de Mance sob disfarce e do velho Eamon, John mandou também o cantor Darion para o sul, com a esperança de que suas canções encorajassem mais homens a se tornarem irmãos negros, pois o efetivo da patrulha se reduzira drasticamente nos últimos tempos, e eles precisariam de todo o contingente humano de que pudessem dispor. Depois que essa questão havia sido resolvida, John precisou lidar com outra ainda mais espinhosa, o trato com o voluntarioso e tacanho Stannis, que afinal de contas, salvará a muralha com sua incursão contra Mance, mas exigiria também seu preço por essa ação. Os homens de Stannis que estavam estacionados em Castelo Negro naquele momento, superavam em muitos irmãos negros em números, de modo que John sabia que precisaria proceder com cuidado quando lidasse com Stannis, já que, se se sentisse desgostoso com qualquer coisa, o rei poderia impor sua vontade pela mera força dos números. Para começar, ele demandava uma base na muralha, pois viera até ali não somente para varrer os selvagens de campo, mas também para enfrentar o antigo inimigo, do qual o rei se encontrava ciente. Para esse fim, John lhe sendeu Forte Noite, o maior castelo da muralha, que vinha sendo reparado para se tornar minimamente habitável, e então serviria como a sede de Stannis no norte. Contudo, Stannis também desejava que os outros castelos vagos na muralha lhe fossem concedidos, para que ele os otorgasse a servidores fiéis, em outras palavras, lordes e cavaleiros sulistas, algo que John se encontrava muito mais relutante em fazer. Ao mesmo tempo, o jovem lord comandante era constantemente espicaçado e desrespeitado de forma sutil pelos homens da rainha, um grupo de fanáticos seguidores do Senhor da Luz, além de cavaleiros arrogantes e cheios de si, que o julgavam pouco mais do que uma criança, ocupando uma posição a qual não tinha direito. Da sacerdotisa Melissandre, por outro lado, John recebeu apenas avisos, para manter fantasmas sempre próximos a si e para tomar cuidado com adagas na escuridão, seja lá o que isso quisesse dizer. As negociações com o rei continuaram, e John se negou a permitir que Stannis concedesse as terras da dádiva aos seus senhores vassalos, já que aquelas terras haviam sido concedidas em perpetuidade à patrulha, para seu sustento e suporte. Stannis disse que o que fora concedido poderia ser legalmente dado de novo, embora não pudesse ser legalmente tirado dos irmãos, mas deu a entender que, caso John continuasse a se recusar a atender seu desejo, o rei poderia agir de forma mais dura, simplesmente tomando e ocupando as terras mesmo assim, embora John duvidasse que Stannis chegasse a isso, devido ao seu senso ferrenho de justiça. Diante de tal pressão vinda do rei, John se lembrou de algumas das últimas palavras que Mestre Eamon lhe havia dito antes de partir para o sul, Mate o menino e deixe o homem nascer. Essas palavras passavam a fazer mais e mais sentido para John à medida que seu cargo apresentava cada vez mais desafios e pressões. John também se dedicou a ler passagens marcadas por Eamon no livro O Compendio Jade, um antigo tratado sobre o Extremo Oriente, e suspeitava que isso tivesse algo a ver com a profecia do rei que fora prometido, que a sacerdotisa sempre alardeava. Em um determinado dia, enquanto se encontrava emitindo ordens para seus irmãos quanto ao que deveria ser feito com as fortalezas arruinadas da muralha, uma espécie de plano de contingência para impedir que Stannis as tomasse, John ordenou a Janus Lint, seu velho desafeto, que cavalgasse com seus auxiliares até a fortaleza de Guarda Gris. Ele e seus homens deveriam restaurar o castelo, que se encontrava em um estado tão ruim que era pouco mais do que uma ruína, da melhor forma possível, e deveriam então guarnecê-lo, cuidando também daquela porção da muralha. Mas a resposta de Janus foi surpreendente. Ele se enfureceu com o comando de John, e lhe gritou que não partiria para congelar e morrer, sugerindo ao invés disso que John enviasse um dos tolos que haviam votado em si para Sr. Comandante. Quando John perguntou, em um tom mais ameaçador, se Slint estava mesmo se recusando a obedecer a sua ordem, Janus devolveu que ele deveria enfiar a ordem em seu rabo bastardo. Aquilo passara do limite, e John sabia que, se deixasse aquele insulto sem uma resposta contundente, o respeito de seus homens por si começaria a ser solapado, e por isso, ele ordenou que os irmãos carregassem Janus para fora do salão, até o pátio do castelo, e a princípio determinou que Slint fosse enforcado. Mas ao se lembrar das lições de seu pai e dos costumes dos primeiros homens, de que o homem que dita a sentença de morte deve brandir ele mesmo o instrumento da execução, modou de ideia e ordenou que um sepo lhe fosse trazido, pois Janus pagaria com sua insolência com a morte, e seria o próprio John atirar sua vida. Slint, aos berros e protestos, foi arrastado para o pátio, ameaçando seus algozes com seus supostos poderosos amigos na corte, e com o que supostamente aconteceria àqueles que o estavam violando quando a notícia chegasse à capital. Mas quando o sepo foi trazido e Janus foi posicionado sobre ele, sua atitude mudou completamente, do desafio à súplica, e o homem pediu pela clemência de John, afirmando que só tinha sido rebelde, pois sentia muito medo do que poderia lhe acontecer em Guarda Gris. Aquilo não comoveu o senhor comandante, e a cabeça careca e gorda de Slint saiu rolando pelo chão em questão de segundos, com a lâmina de garra longa tingida pelo sangue de sua vida. Stannis a tudo acompanhou a partir de uma plataforma próxima, e não pôde deixar de aprovar a atitude de Jon, tanto por desprezar Slint como uma revista traiçoeiro criado pelos seus inimigos Lannister, quanto por ver que, com aquela atitude, Jon já não era mais um mero rapaz, mas sim um homem que faria o que precisasse ser feito em nome da justiça. O mesmo, aliás, podia ser dito do próprio Stannis, e quando Jon pediu pela vida de Mance Rayder, argumentando que o homem lhe seria muito mais útil vivo do que morto, Stannis não lhe deu ouvidos, dizendo que iria queimar Rayder pelo seu perjúrio e por ter atacado seu reino, para que servisse de exemplo a todos os selvagens. No entanto, durante a cerimônia de queima de Mance na estaca, Jon ordenou que seus homens o alvejassem com flechas antes que seu corpo fosse engolido pelo fogo, para poupar Mance de seu sofrimento, pois, além de tudo, Jon veio a admirá-lo, mesmo se tratando de um de seus mais perigosos inimigos. Jon acreditava que Mance estivesse morto agora, mas mais adiante, Melissandre lhe revelou que, na realidade, ela havia implantado um ardil naquela cerimônia, e que o homem que queimara fora, na realidade, camisa de chocalho. Já o homem que Jon pensava ser camisa de chocalho, até então, se revelou como sendo Mance, tendo assumido a forma do Comandante Selvagem através de uma sedução de luz criada por Melissandre. Stannis havia colocado camisa de chocalho a serviço de Jon pouco tempo antes, e o Senhor Comandante se sentia outrajado por contar com um tal assassino impiedoso em suas mãos. Mas vendo agora que se tratava de Mance, suas reservas diminuíram. Mais tarde, Jon voltou a conferenciar com Stannis, outro tenso encontro, no qual sua graça lhe revelou o plano para atacar o Forte do Pavor com seu exército, começando por ali sua reconquista do norte. Jon o aconselhou a não fazer isso, pois a fortaleza Bolton se encontraria muito bem defendida e aprovisionada, pois Stannis já era esperado ali, e dispunha de muito poucos homens para um cerco, e ao invés disso, disse ao rei que tinha uma ideia melhor, mas ela teria um preço. Stannis teria que lhe ceder todos os selvagens que se encontravam sob seu poder, e em troca, Jon prometia lhe revelar onde poderia substituir 300 homens por 3 mil. Stannis aceitou a barganha, a contragosto, e Jon lhe disse que deveria rumar até o alto das montanhas do norte, para encontrar e convocar os clãs da região para lutarem por ele. Esses homens eram, a bem da verdade, bastante rústicos e algo livres, respondendo normalmente apenas aos comandos do Senhor do Norte. Mas Jon disse a Stannis que, se o rei os honrasse com sua visita, elogiasse seus filhos e filhas, provasse de sua hospitalidade, exaltasse sua valentia e combate, e lhes pedisse que lutassem por ele, ele conseguiria seu apoio contra os odiados Bolton, e seus números seriam reforçados por guerreiros temíveis e duros, acostumados com a luta em condições de inverno. Stannis nunca foi um homem muito flexível, mas era capaz de enxergar a lógica no discurso de Jon, e se decidiu por seguir seu plano. Depois que o rei partiu, Jon precisou pensar a respeito do que faria com todos os selvagens que agora tinha em suas mãos. Ele deixou que eles se estabelecessem em Vila Tolpeira, e deu a eles suprimentos das reservas do Castelo Negro, mas de forma grandemente racionada, pois se fosse demasiado generoso com eles, suas reservas de inverno se esgotariam depressa. Os selvagens estavam desgostosos com as regras e os parcos sustentos que a patrulha lhes dava, e respiravam rebelião, mas Jon foi firme em sua postura, e designou irmãos para fazerem constantes patrulhas a norte e a sul da muralha, para garantir que os inimigos do norte fossem devidamente observados, e que os selvagens no sul fossem devidamente controlados. Quando a notícia do casamento de Ramsay Bolton com a suposta Arya Stark, a meio-irmã de Jon, chegou a Castelo Negro, Melisandre disse a Jon que vira em suas chamas uma jovem cinzenta e um cavalo moribundo, se aproximando da muralha, e Jon presumiu que fosse Arya, que devia ter escapado antes de se casar e agora buscava por sua ajuda. Alguém precisava resgatá-la e trazê-la até o castelo, e como a camisa de chocalho era na verdade mess sob o disfarce de um encantamento, Jon julgou que a missão lhe poderia ser conferida, e o selvagem partiu para resgatá-la. Mais tarde, ao norte da muralha, Jon e um grupo de irmãos que escoltavam novos recrutos que iam fazer seu juramento diante da árvore e coração do bosque sagrado em meio à floresta assombrada, descobriram um grupo de selvagens, presumivelmente sobreviventes do exército disperso de Mess, já acampados ali, junto aos seus deuses, acompanhados de um temível gigante e de alguns corpos mortos. Aquilo podia ter terminado em sangue muito rapidamente, mas Jon ordenou a um dos irmãos que foram outrora um selvagem para falar com o grupo e com o gigante no idioma antigo e lhes explicar que eles só haviam ido até lá rezar, de modo que a crise foi revertida. Jon nos convidou a voltarem até o sul da muralha com eles, e apesar da relutância, os selvagens sobreviventes e o gigante concordaram, e Jon levou os cadáveres consigo também, esperando que se levantassem novamente, embora devidamente presos, para que eles compreendessem melhor a natureza dos inimigos que se aproximavam. Os planos de Jon, como o de admitir selvagens na dádiva, o de enviar Val, a irmã de Dalla, para procurar por Tormung Terror dos Gigantes e trazê-lo com seus homens para a muralha, e o de guarnecer os castelos abandonados com selvagens e esposas de lança, desagradaram profundamente aos seus oficiais subordinados e a muitos dos irmãos, mas Jon era o comandante e sua palavra ali era a lei. Ele sabia que eram medidas temerárias e impopulares, pois um rio de sangue corria entre os selvagens e os irmãos negros, mas sabia também que eram medidas igualmente necessárias para a sobrevivência de todos na luta contra o inimigo comum da humanidade. Eles também objetavam ao apontamento de Cetin, um jovem recruta recém-chegado à muralha, como intendente e escudeiro pessoal de Jon, já que o rapaz havia sido anteriormente um prostituto em Vila Velha, algo tido como não natural, mas Jon nem quis ouvir falar nas suas objeções. Depois que a esposa e rainha de Stannis, Celice Florent, chegou ao Castelo Negro, ela começou sua tratativa com Jon de forma bem ruim, o confundindo com um mero irmão comum e pedindo que ele a levasse ao Senhor Comandante, apenas para descobrir logo depois que era Jon o comandante ali. O Senhor Comandante antipatizou de imediato com a pedante mulher e ficou chocado com o rosto de sua filha, a Princesa Shirin, acometida pelo temido escamagres quanto ainda recém-nascida, mas foi cortês com ambas, inclusive lhes apresentando o gigante que viera de além da muralha consigo, Wun Weg Wun Dar Wun, mais conhecido como Wun Wun, como um convidado da Patrulha da Noite. Depois que tratou com as duas, Jon se voltou então ao curioso e alto estrangeiro que as acompanhava, vestido com roupas púrpura e um alto chapéu em camadas. O homem se chamava Tisho Nestoris e era um enviado especial do Banco de Ferro de Braavos, que viera ao norte para tratar com Stannis sobre assuntos financeiros. Jon o encaminhou ao paradeiro de Stannis e até mesmo providenciaria uma escolta para o homem, mas haveria um preço a pagar. Ele precisaria contrair um vultoso empréstimo com o Banco de Ferro para sustentar a patrulha e seus convidados durante os anos de inverno, comprando comida no sul se viesse a ser necessário. Jon não desejava mesmo fazer aquilo, sabendo que, se o inverno fosse longo, ao chegar a primavera, a patrulha estaria afundando até o pescoço na dívida. Mas não havia outra solução possível e Jon preferia se endividar a morrer de fome. Depois de longas negociações regadas a vinho quente, o acordo foi assinado e Tisho seguiu seu caminho. Quando uma menina chega, cansada e esgotada a Castelo Negro, Jon pensou que a profecia da sacerdotisa havia se cumprido, mas havia uma diferença crucial ali. A menina em questão não era sua irmã, mas sim Alice Karstark, a filha do falecido Lord Rickard, que fugira de Carhold para escapar de seus tios, Ranulf e Kragun, que pretendiam usá-la como trampolim para assumir o poder da casa, casando-a à força com Kragun. Ela pediu asilo a Jon, desesperada, pois não teria outra forma de escapar daquele ultraje, já que seu último irmão sobrevivente, Harrion, havia sido capturado no sul, deixando-a vulnerável, e Jon se compadeceu, permitindo que Alice fosse hospedada ali durante algum tempo, apesar de não haverem normalmente mulheres na muralha. Pouco depois, o próprio Kragun chegou, à frente de um pequeno grupo de homens, demandando que sua noiva lhe fosse devolvida, mas Jon ao invés disso aprisionou a todos os sobreviventes nas celas de gelo, pois Kragun havia chegado ali sem sua permissão ou consentimento, e não era um convidado. Jon também arranjou o casamento de Alice a Sigorn, filho do antigo Magnar de Than, para que ela escapasse ao tio, e ao saber do fato, Kragun amaldiçoou Jon como um traidor do norte, oferecendo a filha de um Lorde Norten a um selvagem sem lei e sem fé, mas Jon não se importou com seus insultos. O casamento ocorreu como planejado, oficiado por Melissandre, e a casa Than foi estabelecida por determinação de Jon para ajudar a incorporar os selvagens ao norte. Quando Jon ficou sabendo que um grupo de selvagens estava sitiado em Durolar, mais a norte, ele ordenou que Cotterpike partisse com seus navios para resgatá-los, outra medida que desagradou aos seus comandados. Ele então ficou sabendo através de Alice que seu tio Arnulf havia se incorporado ao exército de Stannis, mas que na verdade pretendia traí-lo, pois havia feito um pacto secreto com os Bolton. E por isso, ele ordenou que Clydas, que vinha desempenhando os deveres de Mestre Ammon desde sua partida e até o retorno de Sam, enviasse um corvo até Bosque Profundo, o último local onde Jon tinha certeza de que Stannis estivera, para avisá-lo da traição. Aquela guerra não era sua, e a patrulha jurava nunca se envolver nas querelas dos reinos, mas Jon enviou a mensagem mesmo assim, pois para ele, era muito claro qual dos lados era o correto naquela guerra. Quando Val retornou com Tormund e mais um monte de outros selvagens à muralha, Jon tratou com o velho patife, impondo uma série de condições para permitir que eles passassem ao sul da muralha. Tormund esbravejou, xingou Jon e aprontou um verdadeiro espetáculo, mas acabou cedendo, pois sabia o que esperava por eles além da muralha e o que os aconteceria se ficassem ali. Jon ainda tentou convencer dois dos homens dos clãs do norte, Torgan Flint e Brandon Norrie da necessidade daquele compromisso, mas eles se mostraram tão desgostosos quanto os comandados de Jon, e ele permaneceu sozinho em seu entendimento. No fim, Tormund liderou mais de 3 mil selvagens através do túnel sob a muralha, em direção ao sul. Quando recebeu notícias vindas de Cotterpike dando conta de que o grupo de resgate que ele liderava estava igualmente cercado pelos outros e estava em grande dificuldade, Jon sentiu o ímpeto de liderar ele mesmo uma missão de resgate, dessa vez por terra para salvar Cotter e seus homens além dos selvagens. No entanto, seu impulso foi detido pela chegada de uma outra carta ainda mais preocupante. Ela vinha endereçada apenas a um bastardo e ao abri-la, Jon descobriu que fora enviado por Ramsay Bolton, que o comunicava que tinha capturado Mance, esfolado a seis esposas de lança que haviam ido com ele ao Winterfell para resgatar Arya, mas afirmando também que demandava sua devolução, o que sugeria a Jon que Arya, de algum modo, conseguir escapar mesmo assim. Ele também exigia a Rainha de Stannis, a Bruxa Vermelha, sendo essa Melisandre, o bebê de Mance e alguém a quem ele se referia como Fedor. Jon sentiu na hora a necessidade de responder àquilo, marchando até Winterfell para confrontar Ramsay, mas não ordenaria aos seus irmãos que marchassem com ele, pois a patrulha não tomava parte nas Guerras dos Reinos. Ao invés disso, ele leu a carta em voz alta diante dos selvagens e dos seus irmãos e pediu por voluntários para irem com ele à guerra, recebendo como resposta um gigantesco urro de aprovação. Jon tinha seu exército e iria confrontar os Bolton. Ele celebrou por um momento bebendo com Tormund, mas logo sua atenção foi atraída para um grito terrível e uma grande comoção no pátio do castelo. Jon se encaminhou às pressas para fora para descobrir o que se passava e foi então que se deparou com a horrível cena de Wung Wung rugindo em fura enquanto despedaçava e esmagava Sir Patrick da Montanha do Rei, um dos Homens da Rainha, depois de ter sido estocado com uma espada. Aqueles tolos não faziam ideia do tamanho da força do gigante. Jon se adiantou para ordenar aos outros Homens da Rainha que depusessem suas armas e se afastassem, mas antes que pudessem articular as palavras, sentiam uma pontada de dor súbita e aguda quando o aço frio penetrou seu corpo. Ele fora apunhalado. Mas como? E por quê? Teriam o selvagem se sublevado e traído a patrulha? Mas quando se virou, Jon ficou atônito ao perceber que fora um de seus próprios irmãos a apunhalá-lo e ele foi logo seguido por outro e depois outro. Quando chegaram suas vezes, Bowen Marsh e Wick Whittlestick munuraram pela patrulha enquanto apunhalavam Jon. O senhor comandante, reunindo suas últimas forças, não sabia dizer se o que doía mais era a sensação física das punhaladas ou a incredulidade de estar sendo morto pelos seus próprios homens em um motim, tal como o Lorde Mormont fora. Depois de mais algumas punhaladas, o mundo de Jon rapidamente se tornou escuro e o chão nevado do pátio correu ao seu encontro. Música